Tô querendo deixar os créditos aqui, rapaziada, para o Ocelot Games, tá ligado? Diogo Game, HTM, HTM não, é Diogo Game TM, ALR2590, se eu não me engano é assim, e o Guiseira, mano, acho que é só esses que eu lembro, tá ligado, família? Apenas esses aí dos mods que eu peguei, os principais, né, beleza? Então tamo junto, fique com o vídeo agora, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.